Rapaz, olha o tamanho desses pneus aqui, uns 4 metros de altura, 2 ó, ele é gigante, no que que isso aí é colocado rapaz, esses pneus vai no que isso aí, pra onde, mas isso aí vai pra aquelas caçambão fora de pedreira, rapaz que grande demais trouxe aí Vai com Deus Carga extra de largura, ó, tamanho dos pneus lá Vai lá pra Vale, pesadão, hein É tanto peso, mas é excesso mesmo, hein Um abraço aqui, meus amigos de escola, hein Tamanho desses pneus, 4 metros de altura Carga aí tem que ter muito cuidado, hein, por causa do tamanho Carga aí sh also